olá meus queridos irmãos a paz do senhor a todos seja muito bem vindo ao canal week de hoje com o tema família projeto de deus já peço que você vai deixando seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer e se você ainda não é inscrito inscreva-se e faça parte desta família e que de hoje e se você já é inscrito está gostando de aprender bastante conosco eu vou crescendo você vai crescendo todos nós vamos crescendo em conhecimento cristão mas precisamos também levar conhecimento a outras pessoas que não têm esse conhecimento por isso convido você a compartilhar este vídeo e os outros vídeos também do canal para levar conhecimento cristão a quem você ama neste vídeo iremos falar sobre a família como um projeto de deus uma continuidade do nosso vídeo anterior que falava sobre a comunidade cristã a vida em comunidade cristã se você ainda não assistiu esse nesse vídeo você vai lá no nosso playlist e procura esse vídeo para ficar bem antenado conosco né então nesse vídeo nós iremos relembrar um pouquinho do que nós falávamos sobre a vida em comunidade que foi instituída pelo próprio deus e ele quer que estejamos em comunidade também neste vídeo nós iremos falar falar é claro o porquê o como nossa família é um projeto de deus como deus instituiu a família como esse projeto de amor que ele tanto ama né também vamos trabalhar um pouquinho a questão do que é preciso para chegar bem do namoro ao matrimônio falaremos também sobre cristo o modelo de amor né para o casal né para o marido e a mulher falaremos também sobre a aliança essa aliança aqui ó o final de amor e fidelidade e fique junto conosco para aprendermos juntos e já iniciando este vídeo convido você a pegar a sua palavra e abrimos juntos em mateus capítulo 19 versículo de 3 a 6 vamos lá eu já estou com a minha aqui aberta e a palavra de deus nos fala o seguinte vou deixar a bíblia aqui aparecendo um pouquinho assim para você ver que eu estou lendo então a bíblia vai falar o seguinte os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo a prova olha aí não era porque eles queriam conhecimento mas apenas porque eles queriam pôr jesus a prova e aí eles disseram e aí eles disseram é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer um respondeu-lhes jesus versículo 4 não leste o que o criador no começo fez o homem e a mulher e disse por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois formaram uma só carne portanto não separe o homem portanto não separe o homem o que deus uniu olha aí as palavras de jesus fixando aí o sacramento né do matrimônio né disseram-lhe então não vamos ficar até o versículo 6 né e vamos frisar novamente o versículo 6 assim já não serão dois mais uma só carne olha aí né que palavra forte portanto não separe o homem o que deus uniu é justamente o que nós falávamos né no vídeo anterior sobre a vida em comunidade ali naquele momento em gênesis deus vai instituir a família que é a primeira forma de comunidade né então todos nós nascemos dentro de uma comunidade que é a nossa família a nossa primeira igreja nós chamamos de igreja doméstica e aí lá no futuro né onde jesus está reunido está pregando está falando a sua mensagem de paz de amor nos revelando o pai colocam ele à prova né e aí é permitido ou não é permitido a separação como hoje nós vemos muito infelizmente uma coisa quase que comum para muitas pessoas não é algo comum mas infelizmente para muitos se tornou algo comum casa hoje separa amanhã depois da manhã já está casando de novo porque talvez não veja nesse ato de se unir realmente um ato sagrado né então deus nos diz e jesus vem nos confirmar não separe pois o homem aquilo que deus uniu né e aí no vídeo anterior nós falávamos também que deus é uma comunidade né e por ele ser uma comunidade ele nos quis também que nós vivêssemos em comunidade aí ele institui a primeira forma de comunidade para o ser humano que seria a família né ele coloca adão lá no jardim eva une os dois e ali ele forma a primeira forma de comunidade que é justamente o nosso tema né família projeto de deus e como nós falamos no início vamos relembrar um pouco também o tema anterior então você vai pegar lá sua palavra em gênesis capítulo 1 versículo de 26 a 28 eu já estou aqui com a minha palavra e vamos ler então deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança a imagem de deus ele nos fez logo sabemos que deus tem essa característica humana né tem essa fisionomia humana jesus vem e se revela para nós como humano quando felipe fala para ele senhor nos mostra o pai e aí jesus vira para felipe e fala felipe há tanto tempo que eu estou com vocês e tu ainda me pergunta mostra-nos o pai né e aí eles ficam assim espantados e aí jesus conclui quem vê a mim vê o pai porque eu e o pai somos um só olha aí que maravilha né então quem vê a jesus vê o pai então nossos irmãos lá do passado foram privilegiados em ter a imagem visível de jesus na sua época né então deus vai falar façamos o homem a nossa imagem e semelhança nós somos a imagem do criador e a nossa semelhança é a nossa dignidade humana né a nossa capacidade de pensar de criar como deus de ser co-criadores com deus olha que maravilha né deus nos permite ser co-criadores com ele o que é ser co-criador com ele né deus ele é o único que cria qualquer coisa do nada deus pega o nada e cria cria a humanidade cria eu cria você cria os planetas cria a natureza cria aquilo que ele quiser né e nós nós não conseguimos ainda né muitos cientistas lutam estão estudando para tentar criar algo a partir do nada mas isso daí é mistério de deus nós não conseguimos criar algo a partir do nada só deus tem esse poder e esse mistério mas nós podemos criar a partir da permissão que deus nos dá a permissão divina e o que é que nós criamos nós criamos os nossos filhos a nossa prole quando deus une o homem a mulher ele dá ao homem a mulher a capacidade de ser co-criador com ele ou seja de participar na sua criação de um novo ser então o homem e a mulher no seu ato de amor na sua noite de núpcias ou já depois de casado quando decidem formar a sua família ter o seu primeiro filho eles estão sendo co-criadores com cristo co-criadores com deus né permitindo que mais um ser humano possa vir à terra e mais um ser humano possa estar a caminho do rumo à salvação se tornar no futuro um cidadão do céu e aí ele diz depois de dizer né façamos o homem a nossa imagem semelhança ele vai dar continuidade dizendo assim que ele reine sobre todos os peixes do mar olha aí sobre as aves do céu sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra Deus criou o homem a sua imagem criou o homem a imagem de Deus olha aí a própria palavra de Deus vem afirmar isso pra nós né Deus criou o homem a própria imagem de Deus né e a imagem de Deus criou o homem e a mulher Deus abençoou frutificai disse ele e multiplicai-vos enchei a terra e submeteia dominai sobre todos os peixes olha aí o homem tem o poder de dominar sobre todos os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra ainda vamos ficando por aqui pelo versículo 28 e aí Deus vai criar o homem e a mulher uni-los Jesus lá na frente vai dizer não separe pois o homem aquilo que Deus uniu confirmando que essa união essa unidade entre o homem e a mulher é nada mais nada menos que algo sagrado algo que realmente é um projeto de Deus porque Deus nos ama Deus nos quer tão bem que ele nos quer também tendo uma vida como ele uma vida semelhante a dele como a sua imagem semelhante então uma vida semelhante a dele uma vida em comunidade e aí vem a nossa primeira comunidade a nossa família mas aí sabemos meus irmãos que a família não pode começar de qualquer de repente ali começou a namorar deu só um beijão na menina e pam já estão grávidos já precisam casar né então iniciar uma família assim no papum já pensou né infelizmente isso acontece mas o ideal é não iniciarmos uma família no qualquer de repente né então pra isso é preciso você projetar qual a família que eu desejo ter né e saber também escolher o seu parceiro a sua parceira né e pra tudo isso é necessário você também analisar com quem você está se envolvendo né mas Raimundo Alves você nos falou queria nos falar sobre como chegar bem do namoro ao matrimônio né então meus irmãos eu selecionei aqui né para você cinco dicas de como chegar bem do namoro ao matrimônio e o primeiro delas é o amadurecimento né não podemos viver apenas de amor de beijinho de carinho é muito bom isso na fase do namoro né mas os namorados precisam adquirir esse amadurecimento então para isso serve o namoro para você namorar conhecer a outra pessoa dialogar né ter experiências e ao mesmo tempo crescer juntos em amadurecimento né não vale só ficar lá nos corinhos nos amassos nos beijinhos isso daí é bom é bom é gostoso né quem nunca né mas é preciso haver um amadurecimento tanto da parte dele como da parte dela né e esse amadurecimento vai puxar a nossa segunda dica ela vai lá puxando a segunda dica que é o que que é o que que é o que conhecimento mútuo né o namoro vai servir para ver esse conhecimento mútuo eu vou conhecer um pouco dela e ela vai conhecer um pouco de mim então os namorados vão se conhecer e ao mesmo tempo a família também vai se conhecendo porque bem sabemos que quando nós nos casamos nós não nos casamos somente com ela ou somente com ele casamos também com a família dele e com a família dela a família vai de brinde junto né ninguém vai abandonar sua família porque casou mas a família vai de brinde junto né mas o ideal é que não more perto de parente né todo mundo dá esse conselho né afinal quem quem casa quer casa né assim o ditado que fala e aí esse conhecimento mútuo é uma celebração de amizade onde não só acontecerá o conhecimento mútuo entre ele e ela mas ela também vai passar a conhecer a família dele ele vai conhecer a família dela e aí vai chegar aquele momento em que eles vão se apresentar e as famílias vão celebrar junto essa nova união né ou coisa maravilhosa mas aí pra celebrar junto essa nova união é preciso de que tchururutu tchurutu tchurutu din din né precisa de din din porque afinal se os dois casarem eles terão que viver a sua própria vida e se sustentar né quem é que vai querer sustentar os novos pombinhos aí se vem a nossa terceira dica que vem puxando 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 é o que planejamento financeiro aí você já começa a entrar numa fase de que você já não está só mais namorando com ela ou namorando com ele os dois já amadureceram em um ponto tão elevado que agora eles pensam não só namorar mas noivar para casar e aí entra a fase do noivado o noivado onde os dois vão começar a fazer os seus planejamentos planejamento familiar planejamento financeiro como vamos fazer para ficar casado e aí um ponto muito importante meus irmãos a diferença entre casamento e matrimônio o casamento é a união de uma pessoa com a outra os dois unidos juntos é o casamento ou seja morar na mesma casa morar na mesma casa casamento agora o matrimônio já não é assim o matrimônio é eu tenho uma responsabilidade com ela e com Deus ela tem uma responsabilidade comigo e com Deus ou seja entra uma terceira pessoa no matrimônio quem Deus então quando eu decido casar no matrimônio com ela eu decido casar com ela mas acima de tudo fazendo uma promessa a Deus se você perceber lá no seu dia do seu casamento lá na igreja no altar diante do pastor diante do padre e aí você vai fazer uma promessa você não vai prometer para ela Maria eu te prometo ali naquele momento você está prometendo também não só ela mas a Deus de que você vai viver com ela na saúde na doença na alegria na tristeza todos os dias da vida até que o que até que a morte os separe então a morte chegou separou o que ficou vivo ele está livre para casar novamente com outra pessoa isso é o sacramento do matrimônio já o casamento civil principalmente é aquele em que uma pessoa e a outra pessoa se juntam na mesma casa e compartilham de direitos civis de acordo com a legislação de cada país do planejamento financeiro vem agora a nossa quarta dica que é a preparação psicológica e também espiritual né então nesse período em que eles estão fazendo já o seu planejamento financeiro para se organizar para se preparar para o evento mais importante da vida dela e dele que é o seu casamento né então também precisa ver essa preparação psicológica afinal ela vai sair de casa ela vai sair daquilo que ela está acostumada a vida toda para passar a ter uma vida a dois com uma outra pessoa né e a mesma coisa ele ele vai sair do seu conforto da sua rotina do que é né muitas vezes até de estar lá sempre do lado da mãe do pai né há muitas pessoas que tem essa dificuldade de no momento do casamento se afastar dos pais né é dá aquela tristeza ao mesmo tempo aquela alegria tanto é que no dia do casamento geralmente as sogras e os sogros sempre choram né porque começam a pensar assim ah vou acordar não vou mais ver minha filha em casa já vai estar casada já vai estar com o marido e aí vem toda aquela situação psicológica que precisa ser trabalhada saber que você vai sair da casa dos seus pais pode ser sim um pesadelo de algo que você ainda não vivenciou não experimentou mas saiba é preciso é ordem de Deus por isso o homem e a mulher deixarão seu pai sua mãe né o homem deixará e se unirá sua esposa e os dois serão uma só carne vão criar sua família vão viver a sua vida vão fazer a sua prole e se tornar responsáveis e se tornar novos cidadãos do céu novos cidadãos que vão constituir sua família aqui na terra e vão trazer novos cidadãos para viver nesta sociedade também viver numa sociedade do céu aí temos também o curso de noivos né que vai ajudar na preparação do casal de forma espiritual né é preciso que os casais possam vivenciar esse momento de espiritualidade de preparação para essa nova fase da vida e é importante também que as igrejas contribuam né criando esses momentos de reunião espiritual entre os casais de noivos né para que eles também possam ir adquirindo esse conhecimento né de algo que eles vão vivenciar a partir do momento em que eles se casarem afinal o casamento né é uma bênção de Deus eles estarão debaixo das bênçãos de Deus da proteção de Deus e precisam agora é saber como se comportar de forma espiritual também né a quinta dica para chegar bem do namoro ao matrimônio é esse desejo essa decisão de se amarem em toda e qualquer circunstância né em toda e qualquer situação eles vão se amar isso daí é uma decisão muito difícil né então é por isso que o namoro ele vai servir para que você observe será que vai realmente valer né a pena sim sim vai valer a pena então eu preciso ter essa decisão de que eu vou casar com ela para fazê-la feliz e ela vai ter também essa decisão de dizer assim eu vou casar com ele para fazê-lo feliz e só assim meus irmãos só assim o casamento você pode ter certeza vai durar para toda uma vida até que a morte os separe sabe por que quando você pensa assim eu vou casar com ela para fazê-la feliz então nos momentos em que ela tiver de TPM nos momentos em que ela achar que está com a razão e vocês tiveram uma discussão porque você também acha que está com a razão aí você vai parar e repensar mas eu casei para fazê-la feliz então vou dar um tempo para ela esfriar a cabeça vou deixar ela lá no cantinho dela e vou ficar na minha tranquilo de boa porque porque você a ama então você não quer criar aquele atrito então nesse momento você vai fazer o que aí ela vai dizer assim eu vou casar para fazê-lo feliz então nos momentos em que ele chegar estressado cansado do trabalho talvez ela também vai parar para pensar assim não eu vou dar um crédito para ele hoje porque afinal de contas eu preciso fazer o meu marido se sentir feliz ao meu lado estar do meu lado e a felicidade se constrói juntos se constrói mutuamente se constrói dando tempo um para o outro conversando dialogando se tornando amigos se tornando confidentes um do outro isso tudo vai fortalecendo a união o laço amizade sabe de uma coisa meus irmãos uma coisa que é muito mais importante né talvez do que o sexo dentro do casamento é a amizade a cumplicidade sabe por que o sexo é importante porque a partir dele você vai ter seus filhos né Deus vai lhe trazer a sua cria você vai ser co-criador com Cristo com Deus através do ato sexual né então é importante é importante sim mas também é muito importante importantíssimo que tenha-se essa cumplicidade esse diálogo esse amor essa amizade sabe por que porque um dia o sexo vai acabar um dia vai acabar o sexo entre os dois e o que vai sobrar o amor a amizade a cumplicidade né o respeito um pelo outro isso é o que vai sobrar né então se no momento em que vocês estão jovens bonitos sarados fazendo atos sexuais né que isso daí realmente é importante para o casal mas aí nesse momento também vocês estão construindo esse diálogo essa união essa cumplicidade né essa irmandade entre um e o outro quando for lá na frente que vem a menopausa né aí sim todo esse essa construção de uma amizade essa construção de um respeito mútuo essa construção de cumplicidade isso daí tudo vai fazer com que o casal continue sendo feliz mesmo sem sexo imagina um casal de idosos bem velhinho assim lá para os seus 70 80 90 anos de idade os dois bem velhinhos abraçadinhos juntinho é lindo né de se ver né o que acontece ali o amor o respeito a cumplicidade né o querer estar juntinho do seu amor da sua amada né tudo isso é muito bom tudo isso é muito lindo de se ver então dessa forma você conseguirá chegar bem lá no nosso até que a morte os separe mas como estamos falando de uma família projeto de Deus não só o sexo ou a cumplicidade o respeito o diálogo o amor é importante é também importante que Deus esteja presente do começo do namoro ao fim do casamento lá no até que a morte os separe então Deus tem que estar sempre dentro dessa amizade entre o casal né entre a família né e nisso Deus vem nos dizer né através do livro de Efésio que Cristo é o modelo de amor para o casal né então se nós seguirmos a Cristo como modelo de amor então aí sim nós seremos muito 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 mais felizes como família né afinal família que reza unida permanece unida né então convido você a pegar agora a sua palavra lá no livro de Efésios capítulo 5 versículo 21 a 33 e aí a palavra de Deus vai nos falar assim versículo 21 sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo olha aí as mulheres sejam submissas aos seus maridos como o Senhor pois o marido é o chefe da mulher como Cristo é o chefe da igreja seu corpo da qual ele é o salvador olha aí né ora assim como a igreja é submissa a Cristo assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos vamos já explicar isso aí maridos amai as vossas mulheres né como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la purificando-a pela água do batismo com a palavra para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa sem mácula sem ruga sem qualquer outro defeito semelhante mas santa e irrepreensível assim os maridos devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo olha aí os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo né quem ama a sua mulher ame-se a si mesmo certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne né ao contrário cada 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 qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja porque somos membros do seu corpo por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois constituirão uma só carne lá o versículo de Gênesis capítulo 2 versículo 24 né esse mistério é grande quero dizer com referência a Cristo e a igreja em resumo o que é importante é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido olha aí ele já faz todo o fechamento né quando ele diz lá no começo que a mulher deve ser submissa ao seu marido ele tá querendo dizer que ela deve respeitá-lo deve buscar também a sua opinião né conversar com ele né ter esse diálogo e respeitar sempre o seu marido né não causar a ele uma humilhação né não causar a ele um ato em que ele se sinta assim humilhado constrangido na frente das pessoas então esse é o respeito que a esposa deve dar ao seu marido né ao mesmo passo que o marido deve amar a sua esposa como se fosse a ele mesmo então se ele se ama ele não vai se trair então se ele ama a sua esposa ele não vai trair ela até porque meus irmãos quando existe a traição no relacionamento do casal infelizmente o traidor ele não está traindo somente a sua parceira ou seu parceiro ele está traindo a sua família ele está traindo seus próprios filhos que dependem dele muitas vezes ainda criança ele está traindo a sua própria palavra quando um dia ele prometeu a deus no altar dizendo eu vou amá-la até que a morte o separe então isso daí é muito perigoso quando nós fazemos essa promessa a deus de amar até que a morte o separe e há traição né então a traição é muito perigosa né a fornicação também né a prostituição do marido sabendo que tem um compromisso com a sua esposa com a sua família com seu filho então ele não pode jamais pensar em trair ou ela jamais pensar em trair porque ele não está traindo apenas uma pessoa está traindo toda uma família a sua família a família que deus projetou pra você a sua família que é projeto de deus e é por isso que a igreja com toda sua sabedoria vai nos trazer este grande presente que é o sinal do nosso amor para a nossa esposa para a nossa família para o nosso esposo e para a nossa família que é a aliança aliança sinal visível visível de que um dia eu me comprometi não 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 com ela não só com ele mas com deus de viver até que a morte separe então a aliança que nós fazemos com ela e com deus né é um sinal visível do nosso amor da nossa fidelidade então sempre que o inimigo vier nos tentar destruir o nosso amor pela nossa família olhe para sua aliança meu irmão minha irmã e lembre-se há um propósito muito maior por trás deus constituiu uma família que é um projeto dele para você né então quando bater o desejo de desistir de tudo né de abandonar tudo né ou mesmo de não ter mais fidelidade no casamento não ter mais fidelidade lembre-se da sua aliança que você fez com deus e resista e persista e lute lute pela sua família reze ore pela sua família afinal sua família é o projeto de deus preparado para você então eu sempre friso bastante essa frase projeto de deus para que fique bem claro para todos nós para mim mesmo também de que a minha família é um projeto de deus e eu não posso ser o responsável por destruir ela né não posso ser o responsável então toda vez que bater esse desânimo né essa tristeza ou mesmo a tentação de não ser fiel a sua família olhe para a sua aliança né e lembre-se da promessa que um dia você fez no altar infelizmente nos dias de hoje o pecado faz com que os casais vivam essa imperfeição no ato de amar de amar um ao outro né de amar sua família por outro lado deus nos dá bastantes ferramentas que possam edificar a nossa casa nos dá bastante caminhos hoje graças a deus através da igreja que possa nos ajudar a santificar o nosso lar então seja o responsável por santificar o seu lar né rezar junto com a sua família orar junto com a sua família chamar os seus filhos na mesa para conversar para almoçar junto para rezar junto para irem para a casa de deus junto né então fortalecer também essa espiritualidade de família é muito importante afinal a sua família é a sua primeira igreja a igreja doméstica né lá onde todos vocês estarão unidos sempre né o seu porto seguro é a sua família né e já nos ensinava também Madre Tereza de Calquitá que dizia assim quer transformar o mundo quer mudar o mundo vá para casa e ame a sua família Deus abençoe a todos nós peço que você deixe seu like aqui abaixo inscreva-se compartilhe esse vídeo ajude a levar conhecimento cristão a outras pessoas fique com Deus e até o nosso próximo e que de hoje se Deus assim permite limite te E...